No coletivo apronto o tempo todo do time titular, vai para o jogo. Verdade, né? A gente vai trabalhar, o campeão de hoje, e agora é só, se Deus quiser, para a gente conseguir acertar hoje, acertar no domingo. Começar jogando é sempre bom, você vem buscando, fez um grande jogo contra o Porto, entrou no time do tempo, teve bem, é dar sequência agora. É verdade, né? Graças a Deus, o oportunidade agora apareceu, será que vem do domingo, e pegar de alguma maneira de fazer um bom jogo, se Deus quiser, vamos fazer gol. Vai me fazer gol. Você estava esperando, né, esse momento de chegar, porque queria marcar um bom para todos. É verdade, né? De fato, né? Passar de um dia, agora é muito, falta de hoje, esquecer do domingo, passar de um dia, que está tudo. Você já teve essa sensação de que não abstrou, de que está tudo, de que está tudo, não, todo caçado, né? Você quer viver essa noção? É verdade, né? É sempre a dor, né? Não, sempre a dor, não é mais com Deus, e eu me perdi para mim, que vai dar sequência agora. Agora, na sua opinião, com relação ao posicionamento que você tem agora com o Kyrus, o Kyrus é mais centrado e você caindo mais na velocidade. Foi que o Zé, principalmente, começou com você ontem, antes do treino conversar. Ele chamou você e chamou o Paulo René. Foi que ele conversou e te disse? Ele deu confiança, né? Eu gosto de jogar, de jogar, da primeira vez em mim. Eu gosto de jogar, 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 de jogar. Tá muito jogado, e o Kyrus ajuda bastante. A gente sabe que você é um jogador veloz e que durante o jogo costuma cavar faltas. Vai para cima do adversário, tenta o drible e as faltas foram bem treinadas pelo Zé Teodoro. É um fundamento que pode definir a partida para vocês no domínio? É verdade, né? A gente tem que entender e vai nos fechar, né? E acho que se a gente tiver uma falta ali, vai nos dar bastante. O Flávio, e você se sente pressionado pela falta de gols no ataque? Não, acho que não. Acho que o importante é que o último está jogando bem, né? O gol vai sair naturalmente, não sei de fazer gol, só tranquilo. Quando a propriedade aparecer, analisar bem.